Tudo é fácil! Já fez umas loucuras na academia, não fez? Você é louco! Vamos! 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 Bora senhora! Puxa! 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 Aí! Jogando pra musculação, vendo quatro meses só, esse bichão tem um futuro brilhante aqui lá frente, é só continuar trabalhando dessa forma aí que vai chegar lá. Quer garantir a proteína mais hardcore do mercado? DarkWay! Acesse o site da Darkins e garanta a sua agora! Rapaz, você me jogou numa encrenca, po! Jogou numa bola! Dessa vez já era uma brincadeira! Agora não é mais brincadeira não! Ficou pesado aí! Ficou pesado! O que que é que tu tá fazendo pra ele que ele tá nessa rebeldia aí? Eu não fiz nada! Porque eu até... Eu sei, né? Até onde eu saiba eu não fiz nada a ele! Não, não... Na verdade... Quem é que tu sai do Nordeste, é? Sou do Nordeste, o Aragosto! Aí! Rapaz, parece que eu fui pro... Oh! 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 Negro! O sonho dele é ser open, né? Eu falei pra ele ser clássico, mas ele quer ser open! É isso! Vamos buscar, ué! Vamos buscar! Vamos buscar! Bora simbora! Hoje vai ser o novo nível já! Bora simbora! O treino vai ser o novo nível! Maluco, está um touro, hein? Desde aqui tu não vim não! Mano, 140kg é peso! É peso, é peso! É peso, é peso! É peso, é peso! Pra manter é difícil, né Bruno? Vamos pra caralho! Tu deve ter caído uns 3kg! Só 100kg ou mais! Aí, uns 3kg eu caí! Porque vocês, tipo assim, caem muito fácil o peso, né? Não, mano! É que o meu, tipo assim, eu deslechei no fim do ano mesmo! De descanso agora! Acordava meio dia, todo dia! Fazia duas refeições! Tanto eu quanto eu tenho certeza que ele também fica sem nenhuma refeição! Não! Já cai! É rápido não! Não é rápido! Mas nunca vi tudo que eu tinha ficado com esse peso não, né? Hã? Nunca tinha ficado com esse peso não! Não, mas assim... Sólido! Sólido assim, não! Ah! Então hoje, a gente vai levar nosso meninão aqui no limite! Ele vai treinar com dois atletas pro, Darkness! A gente vai levar ele no limite que ele não atingiu ainda! É, a gente vai tentar, né? Vamos! Dependendo de mim, a gente vai conseguir, né? Rebenta os braços aí! Tá! E fala um pouquinho aqui, você está curtindo treinar conosco aqui? Com certeza, mano! É que a estrutura em si aqui do CT, mano! Surreal, mano! Outra pegada, né? Tá curtindo! Vim treinar aqui, tipo, treinar a perna, mano! Vixe, é massa pra caramba! Qualquer grupamento muscular aqui você consegue treinar com uma eficiência surreal, tá ligado? Sim! E o Cruze é sinistro, né? E o Cruze, mano! E o Cruze é rancor! E é bom assim, né? Que tipo, estraga o resultado... Mais um! Mais um! Então, ó! Como é de lei... É, boa! Maravilha! Batizado, quatro scoop! Vamos! Música 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 Se eu tomar, vai cair todo dia, porque ficou 35 anos da minha família, todo caindo. E a jaca vai aumentar o tamanho. Essa, mano, vai ficar sinistro. Tem um negocinho aí pra aumentar esse cabelo, é. É uma peruca, peruca, meu filho. Baratinho, cola e descola, às vezes fede. É, agora eu moro, filho. Peruca, às vezes fede, né? Deve fidei com sua porra aquilo ali. O que você achou desse match aqui, desse encontro? Ah, eu acho que vai ser bem legal. O pessoal vê bem a diferença de força dos hormonizados profissionais e do nosso Hércules natural, né? É isso aí, mano. Dá o limite aqui. É legal pra vocês poderem ver que o treino é basicamente o mesmo. A única coisa que vai alternar é a carga, né? Não vai ter distinção porque eles são profissionais, eles fazem XY e ele vai fazer A. Não, é o mesmo treino. Ixi, vamos lá. Puxou. Bora. Não tem o limite. Boa. Puxa, puxa. Puxa mais em cima lá. Puxa mais em cima. Aí. Aí. Isso. Esquece a quantidade, só faz. Vamos lá. Boa. Vamos. Isso. Puxa. Boa. Boa. Vamos. Boa campeão. Deu. Ó. Excelente. Você viu que aqui, ó. Você tá puxando. Você tá fazendo isso aqui, ó. Jogar pra frente. Você viu o Bruno fazendo? Você viu o Bruno fazendo? Repara aí a gente fazendo. Só usa aqui, ó. Você engessa. Só usa essa articulação. Tá bom? Não precisa fazer igual a galera fala. Tem que ficar aqui em cima, não. É aqui, ó. Só aqui, ó. Ó. Sem isso, ó. Isso. Não, a questão é nem pegar impulso. O que acontece? Isso aí, uma vez, é você que não tá conseguindo conectar mesmo. Tá? Porque eu já vi muita gente fazer. Principalmente cabo. Quando a gente vai puxar o cabo ali, ó. Ao invés de fazer aqui, ó. Faz isso. Tá? Então, tenta focar só aqui, ó. Nesse aqui, ó. Tá bom? Não, você vem jogar pra frente. Você joga pra frente, não é que tiver muita carga. É. Também deve estar o quê? Ah, umas... 10, 10 gramas. 10 gramas. Tá vendo, ó. Não parei certo ou não? Não assim, ó. Assim, ó. Só bíceps. E outra. Você viu, ó. Em nenhum momento ele tá jogando aqui em cima, igual a maioria faz, ó. Faz assim, ó. Só tem que pegar uma. Tá? Bíceps é isso aí. Muita técnica. É que acontece, ó. Técnico demais, né? Você meter a técnica no exercício, fica pesado. Entendeu? Tudo fica muito pesado. Exatamente, mano. Por quê? Só que é preferível que você tire a carga e faça a técnica certa. Uh! Agora você não vai tirar a carga. Vou te ajudar. Entendeu. Só que você vai fazer do jeito que eu tô pedindo, tá? Sem fazer isso. Traba. Sem usar nada de trapézio nem romboide. Só isso. Vai lá, quero ver, então. Vamos. 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 Isso. Vamos. Vamos. Isso. Vamos. Vem cá, pô. Você tá aqui, velho? Vamos. 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 Vai! Vamos! Puxa! Aê, mais uma. Vai! Vai! Vamos! 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 Isso vai aparecer. Três e... É... É... É a massa mesmo, bichão. A necessidade de mais uma esculpa de óvora tem ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puxa! Uh! Vamos! Vamos! Aê, mais duas. Segura! Capricha! Vai! Vamos! Isso! Mais uma! Puxa! Tem que ser melhor que todas. Vai! 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 Sem tranco, sem tranco. Vai puxando que eu finalizo. Isso! Segura! Segura! Boa! Muito bem! É isso aí, ó! Dá o braço! Puxa aí! Puxa aí! Tá uma pedra! Não precisa nem bater fogo! Oi! Mano! Tem noção de quê? 20 anos de idade? Tem noção de quê? 20 anos de idade? Não tenho não! É genética! Trabalho, né? Desde pequeno! Não tem separação não! É tudo uma coisa só! É! O dele é genética! Porque separação os caras acham que é treino. Mano, é genética essa porra aí, ó! É, mano! Você acha que ele tem uma genética boa? Do caralho! Tem que idade? 20! 20! O chão também, hein? É, não é? É! A estradinha também foi pesada aí! Caratária tá! É! Caralho! Caralho! Muito pessoal, porra! Trabalhando na roça é fora! Pesadíssimo! Andou no sol do Tocantins também! Esse aí! Bora, mano! Vamos! 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 Vai! Briga, 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 briga! Vai! Puxa mais! Vai! Vai! Mais uma vez! Respira! Vamos! Vamos! Vai! Vamos! Lá em cima, continua puxando, continua puxando! Mais um pouco! Aí! Segura pra descer, que é a sua! Segura! Resiste! Resiste! Aí! É louco? É isso aí, caralho! Quer ter open, filho da puta? Vamos embora! Eu não paro, quem para eu busco! Deve ter mais virado no final! Será que ainda mais? Se tivesse mais placa, zerava, né? Se tivesse mais placa, mudava! Ah! Dá pra pôr, mano! Só que é o seguinte! Começa a ficar muito feio! Pelo menos pra mim, fica feio! Tô ligado! É mais técnica no caso, né? Manda técnica e a carga junto! Tudo é fase! Eu tenho 16 anos aqui! Ele também! O que acontece? É tudo mais velho que eu! Não, treinar é isso mesmo! Eu tenho 16 anos, eu acho! Quantos anos você tem? 18? Eu! Eu tenho 16 anos! Dois anos! Começou a treinar! Tudo é fase! Já fez umas loucuras na academia, não fez? Você é louco, filho! Mas tudo é fácil! Tá ligado? Não é assim! Hoje! Exato! Exato! Antigamente só dava na cara, filho! Mas aí vocês pagaram o preço! Porque não tinha tanta informação! Olha o cinturão aqui segurando do início ao fim! Não! Nem eu nem ele se arrepende! Tá ligado? Só que é o seguinte! Hoje! Hoje você tem tudo mastigado! Exatamente! Entendeu? Você consegue ficar na nossa idade melhor que nós! Entendeu? É porque tipo, não se arrepende que tipo... Poderia evitar, né? Se tivesse conhecimento... Não! Não tinha informação! Você perguntava o outro, o nego não falava! Tá ligado? E os que tinham falavam! Os que tinham falavam! Vamos! Vamos! Pai, pai! 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 Ok! Pai, pai! 2 3 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 Fira, bora filho, vamos botar uma roguinha para feitar cueca, vai, bora, quero ver ela fazendo as pequinhas, chama, bora. O que você precisa fazer para ser um atleta open, mano, no seu nível, tipo no nível de vocês? Mano, resiliência. Não é o que você quer? Disciplina. Não é seu sonho? É seu sonho ser, não é? Open, mano. Então tem que trampar. Sabe por quê? Disciplina todo dia. Você trampa três, quatro, cinco, seis, dez vezes mais que os outros, tá ligado? Infelizmente, não tem como. Então assim, não é desmerecendo nenhuma categoria, todos eu acho top, só que você tem que trabalhar mais. Por quê? A carcaça é maior, você tem que treinar mais, você tem que comer mais e assim vai. Um dia, vacilar um dia, perde resultado de um mês. Exatamente, foi o que a gente conversou. A gente fica sem uma refeição das seis, sete que a gente tem que fazer, já perde dois quilos, tá ligado? E vai recuperar esses dois quilos é uma novela da porra. Exatamente. Exatamente. É foda. Então, resiliência é a palavra. E? É seu sonho? Seu sonho vai empurrar a resiliência, entendeu? A vontade. A vontade, o querer. Entendeu? A gente vai fazer seis séries de quatro repetiçãozinhas, só quatro ou cinco repetição, vou determinar como é que é o peso aqui. Você vai terminar sem soltar a barra. Eu vou contar dez segundos, você vai fazer mais cinco repetição. Sem soltar a barra, tá? Vai dar praticamente trinta repetições ou vinte e quatro. Dois. Puxa. Três. Quatro. Cinco. Aqui, solta. Aí, fica aí. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Vai. Um. Dois. Vai. Um. Puxa. Quatro. Cinco. Vai. Um. Mantém. Dois. Vai. Três. Três. Bonito. Lá em cima. Quatro. Puxa. Vamos. Um. Dois. Vai. Três. Vamos. Quatro. Vai. Mais uma só. Respira agora. Segura. Muito bonito. Vamos. Um. Puxa. Vamos. Dois. Vai. Três. Vamos. Mais uma. Vai. Puxa. 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 Aí. Não. Mas o pump que dá é bizarro. Aí mano. Você é louco? Paraná. Vamos. Puxa. Vamos. Puxa. 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 Vamos! Vai sim, vai! Vamos! 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 Dez! Vamos! 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 Última! Quatro! É isso, Tébilo! Bora! Vamos! Vai! Vamos! Vamos! Yeah! Vai! Uh! É! Bora! Boa! A lateral aqui, ó! Muito mais estilo! Esse aí tá meio mendigão! Trocado! A gente vai fazer o treino sem cox! Não precisa ser rapariga, mano! Não precisa ser puta! Essa porra do cox não sai nem? Satanás, tá amarrado aonde? Aí, porra! Aí, gato! Gostei! Aí, ó! Gostei, gato! Vamos! Isso! Vamos! Parecendo a Arapuca! Vai embaixo! Gostei! Mais duas! Vamos! Briga! 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 Olha lá no espelho! Solta aí! Olha no espelho! Eu já fiz isso daí! Não, porra! Mas tu tá vacilando! O que tu tem que amarrar... Solta aí, sério! Tem que amarrar só daqui, ó! Não, velho! Olha isso aqui! Olha isso aí! Fica aí de lado! Fica aí de lado! Pra ele ver! Tu tem que amarrar aqui, cara! Igual a mulher, porra! Olha aí! Solta, satanás! Dá a chuchinha! Dá a chuchinha, a chuca! Dá a chuca aqui! Porra, moleque! Tu tá ligado como é que é a parada? Eu já fiz! Eu já fiz! Não sei, porra! Eu que amarro das meninas quando elas pensam que precisam... Que fila da... Olha os caras! Do nada o treino virou! Ih, caralho! Nossa, não ficou nada legal! Lógico que ficou! Olha lá! Fiquei de lado! Fiquei de lado, porra! Olha aí! Solta! Olha aí! Muito melhor! Muito melhor! Muito, muito, muito melhor! Obrigado! O que é isso? E aí, gostou? Gostou da experiência hoje? Mano, com certeza. Não tem como não gostar porque, tipo, fui até... Mano, os caras arrancaram o meu couro daqui, né, mano? E passou um pouco de conhecimento também pra mim, entendeu? Tipo, agora eu tenho exercício tipo bíceps, já sei como exercitar a forma mais correta, entendeu? Sim, sim. Aí eu já treinei bem e consegui conhecimento também. Agora pra me aprimorar no próximo treino de braço, eu aplico essas técnicas aí, tá ligado? A gente trocou essa resenha no meio do treino, do quê? Porque, por exemplo, ele tá com dois exemplos aqui, o Bruno, tem mais de 15 anos de treino. 15 anos atrás, não tinha tanta informação, assim. Então a gente tá querendo deixar, a gente trouxe tudo pra ele já mastigado, pra ele poder entender, tanto é que a gente corrigiu algumas coisas, né, irmão? Mas assim, tudo no limite dele, tudo no que ele conseguiu fazer, porque é a primeira vez também, né, que tá treinando com a gente, assim, comigo e com o Bruno. Então, assim, é mais pra você poder, a gente poder passar o conhecimento nosso pra você, tá bom? Espero que você tenha gostado. O que mais treinos vem aí. É isso, é... quem menos erra chega mais rápido lá, né, irmão? Ó, isso aí. Exatamente. Isso aí. Menino Hercules. Anota isso aí, hein? É filosofia. Quem menos erra chega mais rápido. Exatamente. O Menino Hercules, você curtiu o desempenho dele? Caralho, e me surpreendeu também o que ele tem de consciência corporal pra poder fazer o treino. Lógico que a gente, principalmente o Leandro, deu alguns detalhes pra ele de técnica, mas me surpreende muito porque são quatro meses só de treino de musculação, então com o físico dessa forma, lógico que ele veio de outra modalidade, que ajudou muito ele a maturar mais o físico dele, só que jogando pra musculação, vendo quatro meses só, esse bichão tem um futuro brilhante aqui lá frente, é só continuar trabalhando dessa forma aí que vai chegar lá, com certeza. Qual o recado da velha guarda pra nova guarda? Bichão, mantenha constante tudo que você vem fazendo, escute os caras que são de confiança e são mais velhos, não escutar os mais velhos que não são de confiança, escuta a gente que tá aqui com você, que quer o seu bem, que quer o teu melhor, continuar trabalhando dessa forma, com certeza, tu vai alcançar o teu objetivo, que é chegar na Open e trabalhar em cima dessa categoria. Isso aí. Exatamente, mano. Trabalhar ali, ó. Ali é sinistro, mano. Ali é sinistro. Isso aí. Lá na frente, se você continuar trabalhando duro, igual os caras fazem aqui, você vai lembrar desse momento aí. Vai chegar, com certeza. É isso. Se depender de mim, já falei, né? A psicológica que nós temos, só bora. Que bom. Isso aí, rapaziada. Obrigado pelo carinho de vocês. Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe seu comentário positivo do que vocês querem ver nos próximos episódios com esse bichão aí que a gente vai executar, vocês que mandam no canal. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.